Segunda-feira, 28 de setembro, o Assembleia Notícias 2ª edição está no ar. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite para você. Hoje à tarde aconteceu mais uma reunião da CPI da Telefonia Móvel. Foi a 31ª sessão que investiga os danos causados aos consumidores pelas operadoras. A sessão pública contou com a presença dos deputados João Gonçalves, que é o presidente, Camila Toscano, que é a vice, Bosco Carneiro, o relator e também Janduí Carneiro. Dessa vez os deputados anunciaram que vão ouvir mais pessoas na próxima semana. Bosco Carneiro adiantou que há indícios de diversas irregularidades contra o consumidor e que sim, elas constarão no relatório final da comissão. A CPI deve ser concluída em até 21 dias. O governador Ricardo Coutinho empossou agora à tarde o deputado estadual Trócoli Júnior na Secretaria de Estado da Articulação Política. A solenidade aconteceu no Salão Nóvel do Palácio da Redenção. Trócoli disse no evento que vai fazer todo o esforço possível para que a missão de fazer a interlocução do governo com a classe política seja cumprida da melhor maneira possível. No plenário, a deputada Olenca Maranhão vai ocupar os trabalhos na Assembleia Legislativa no lugar de Trócoli. A Câmara dos Deputados aprovou uma pena mais rigorosa para aqueles motoristas que cometem crimes no trânsito por dirigirem embriagados. A nossa reportagem foi conferir o que a família de uma vítima e o Detran pensam dessa mudança. Há cinco anos, Carol passou por um dos maiores traumas da vida, quando perdeu a mãe num acidente de carro provocado por um motorista embriagado. O acidente aconteceu neste trecho da Avenida Epitácio Pessoa, quando a defensora pública, Fátima Lopes, ia para a missa com o marido. O causador do acidente estava vindo de um boate no centro, embriagado, ultrapassando todos os sinais vermelhos da Epitácio Pessoa, da nossa principal avenida, e infelizmente acertou o carro da minha mãe. Sua mãe estava do lado do passageiro? Isso, estava do lado do passageiro e faleceu na hora. O motorista alcoolizado acabou sendo indiciado por homicídio doloso, não por ter a intenção de matar, mas por ter assumido as consequências do ato, a partir do momento em que dirigiu sob efeito de álcool. Uma pessoa que passa todos os sinais vermelhos da principal avenida da nossa cidade, essa pessoa está querendo matar alguém, não minha mãe especificamente, mas qualquer pessoa. Então, se alguém ultrapassasse, se alguém passasse no caminho dele, ele iria matar, se fosse uma parada de ônibus, enfim. Então, ele assumiu o risco daquela atitude que ele estava praticando. É como uma roleta russa, você assume o risco daquela sua atitude. Por causa disso, o réu foi a júri popular e foi condenado a 11 anos de prisão. Mas o final dessa história que você acabou de conhecer não é tão comum de se ver por aí. Isso porque as penas previstas no Código de Trânsito hoje são muito brandas. Só para se ter uma ideia, se alguém ingerir álcool e for dirigir e acabar provocando um acidente com vítima fatal, a pena para este crime é de 2 a 4 anos de reclusão. Ou seja, a pena acaba sendo convertida. Atualmente, perante o Código de Trânsito Brasileiro, através da Lei nº 9.503, de 97, institui no seu artigo 302 que a pessoa que comete um acidente de trânsito com vítima fatal, sob a injeção de alguma substância alcoólica, ele será detido. E a pena será de 2 a 4 anos. Mas as penas são muito brandas. Às vezes requer um serviço assistencial, umas cestas básicas, e fica muito a desejar ainda. O que é que teria acontecido se tivesse sido julgado esse caso a partir do Código de Trânsito que a gente tem hoje? Ele ia pagar cestas básicas. A vida da minha mãe ia valer cestas básicas só. Para mudar essa realidade, uma alteração na lei foi aprovada na Câmara Federal recentemente. A mudança ainda precisa ser aprovada no Senado e sancionada pela presidente. Melhora, então? Melhora, dá um pouco mais de cautela para esses condutores, né? Que às vezes são reincidentes, né? Nesse crime específico. Então, cria-se essa cultura de que a lei seca, além de rígida, veio para aplicar a lei definitiva. Mas para a filha de Fatma Lopes, que também é advogada, a alteração pode significar um avanço. Mas ainda não é o ideal. Essa pena é de 4 a 8 anos. Então, se a pessoa pegar 4 anos, ela vai conseguir pagar cestas básicas e não vai ter a pena restritiva de liberdade. Então, eu acho que falta ainda muito avançar. Vamos dar uma olhada na agenda da Assembleia Legislativa da Paraíba. Está prevista para as 9 da manhã, uma sessão extraordinária, exclusiva para votação e apreciação de matérias no Plenário José Maris. Logo em seguida, também no Plenário, às 10 horas, tem uma sessão especial para debater a grave situação financeira dos municípios paraibanos junto ao INSS. A solicitação é do presidente da Casa, deputado Adriano Galdinho. Agora, vamos ver uma notícia boa para quem está precisando de dinheiro. A Prefeitura Municipal de João Pessoa e o Governo do Estado da Paraíba vão fazer o pagamento dos servidores referente ao mês de setembro. Na terça-feira, recebem os aposentados e pensionistas. E na quarta, vai ser a vez dos servidores da ativa, tanto da administração direta quanto da indireta. No meio da crise, podem aparecer oportunidades boas. E aí, nessa levada, tem muita gente pensando em abrir o próprio negócio ou criar uma microempresa para complementar a renda. Mas, olha, sem um treinamento e uma consultoria adequada, a chance desse investimento dar prejuízo é grande. Uma das instituições que orienta bem é o Sebrae. A formação profissional faz toda a diferença no mundo dos negócios cada vez mais competitivo. Por isso, quem tem uma empresa aposta na capacitação de pessoal que assegure a oferta de serviços e produtos de qualidade para os clientes. Hoje em dia, cada vez mais, o cliente quer ser bem atendido, ele quer ser paparicado, ele quer ser... Por mais simples a atitude do funcionário e das pessoas que trabalham ali naquele empreendimento, ele quer perceber que ele está sendo percebido. A primeira qualificação tem que ser, vamos dizer assim, dos empresários. Então, nós buscamos durante a construção da nossa pousada se capacitar para a gente poder estar passando isso para a nossa equipe de colaboradores. E quem pretende abrir uma nova empresa sabe a importância de buscar uma consultoria. A ideia é conhecer o mercado e analisar a concorrência. Quando a gente foi até o sistema do Sebrae para ver o que é que a gente... o primeiro passo que a gente teria que tomar, aí ele orientou que a gente viesse ter uma agência do Sebrae para ter uma consultoria para saber como realmente está o mercado e para daí ele começar a dar o primeiro passo. O mais valioso ativo de uma empresa é constituído pelas pessoas que nela trabalham. São elas que responderão pela imagem que a empresa passará ao mercado. É fundamental que as empresas procurem um planejamento, seja ele financeiro, seja ele na área de marketing, seja ele na área de vendas, seja ele na área de pessoas. Mas é fundamental a educação como um processo determinante para o planejamento de médio e longo prazo da sua empresa. Já os empreendedores que não buscam serviços de consultoria e cursos sobre gestão antes de abrir uma empresa ou de inovar a que já existe, terminam correndo vários riscos. Muitas vezes você, por falta de orientação, por falta de informação, você abre um negócio e acredita que aquele negócio vai ser um bom negócio, mas pela questão de uma visão pessoal e na realidade quando você vai encarar um mercado, quando você vai encarar uma empresa, você observa que muitas das vezes o seu desejo, o seu sonho, ele depende também de um bom planejamento, de uma boa gestão e de uma boa educação empreendedora. Na Paraíba, cresce o número de pessoas dispostas a abrir empresas. Todas elas contam com várias ofertas de cursos presenciais ou à distância sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, gestão de vendas e gestão financeira, entre outros. Desde o processo de capacitação, o processo de consultoria, ao processo de atendimento individual que se acontece na ponta. Então a gente tem hoje uma série de produtos e serviços que podem ajudar os empresários a serem mais competitivos e serem mais inovadores no seu negócio. Pois é, e os empresários do setor de serviços têm dado uma boa contribuição para diminuir os efeitos da crise. Ele cresceu quase 12%, segundo o levantamento feito pelo IBGE. E aqui na Paraíba, os investimentos em infraestrutura já estão refletindo positivamente no turismo. Os dados divulgados recentemente pelo IBGE mostram um desempenho impressionante, principalmente quando comparado com os dos demais estados nordestinos. A pesquisa referente ao ano de 2013 apontou que o setor de serviços cresceu 11,1% em relação ao ano anterior, o que representa o segundo melhor resultado na região, ficando atrás apenas do Ceará. Ainda de acordo com o levantamento, os mais de 8 mil estabelecimentos foram responsáveis por empregar cerca de 85 mil pessoas. A maior parte veio das empresas com serviços prestados à família, como as que lidam com o turismo. Somando-se a inauguração do Centro de Convenções do governo Ricardo Coutinho com a presença da BR-101, esses dois vetores fizeram com que nós tivemos um presente com destaque, não apenas nordeste, mas nacional. Esse proprietário de um hotel no centro de João Pessoa foi um dos que sentia os reflexos positivos dessa nova fase do setor. A cidade teve um boom de turismo, teve um boom de expansão, então tudo isso aí motivou um grande crescimento no fluxo de turistas para o hotel. Mas como todos os dados são referentes a um período em que o país desfrutava de uma estabilidade econômica, o resultado desse ano de crise não deverá ser igual aos dos anos anteriores. Mas como o turismo paraibano continua em alta, o setor ainda está satisfeito com o atual desempenho. João Pessoa só tem melhorado nesse aspecto. A orla cada vez mais bem cuidada, os profissionais de hotelaria mais treinados e aptos a receber bem o turista, então com a demanda de turismo, com o banho e atendimento, só teve melhoras. E o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado acredita que os próximos meses serão ainda melhores com a realização de eventos e a aproximação da alta temporada. Com o aumento do dólar, as pessoas estão substituindo os seus passeios de férias, deixando, por exemplo, de ir a países como os Estados Unidos para exatamente buscar destinos no país. E no Brasil, não tenha dúvida que hoje o Estado que mais cresce é exatamente o nosso, em função exatamente dessa infraestrutura que o governo tem oferecido ao turista. As meninas de 9 a 11 anos que tomaram a primeira dose da vacina contra o papiloma vírus humano, o HPV, devem voltar para os postos de saúde ou para as salas de vacinação para tomar a segunda dose. O HPV, vale lembrar, é um dos causadores do câncer de colo de útero. A segunda dose da vacina contra o papiloma vírus já está disponível nos mais de mil postos de vacinação da Paraíba. As meninas de 9 a 11 anos que já tomaram a primeira dose precisam ficar atentas ao chamado da Secretaria Estadual de Saúde que atua na prevenção do câncer do colo do útero. É um câncer que mata muito ainda no Brasil. É o segundo câncer que mais mata no Brasil. E o HPV é o principal causador desse câncer. Por esse motivo que o Ministério da Saúde instituiu a vacinação contra o HPV para essas adolescentes. Na Paraíba, mais de 100 mil adolescentes deverão receber a segunda dose da vacina. Para atingir a meta de imunização, o Estado recomenda aos municípios que façam parceria com as escolas públicas e privadas para realizar campanhas de vacinação no ambiente escolar. Nós estamos solicitando aos municípios que façam as atividades, as ações, desenvolvam as ações de vacinação contra o HPV nas escolas para facilitar o acesso das adolescentes para poder tomar as vacinas. E assim, a gente garantir altas coberturas vacinais. A vacina contra o HPV é feita em três doses. Após a primeira, a menina recebe a segunda dose seis meses depois e a terceira, de reforço, cinco anos depois da primeira dose. Embora nós não tenhamos atingido ainda a meta de primeira dose, a vacina continua até o final do ano. Ela não se trata de uma campanha e sim uma rotina e está, portanto, disponível em todas as unidades de saúde. As adolescentes que estão na faixa etária e ainda não tomaram a primeira dose, quer seja na escola ou nas unidades de saúde, elas devem procurar o serviço e tomar a vacina. A visita ao dentista costuma ser tensa até para os adultos. Então, quando se trata de crianças, pode ser aquele momento bem traumático, viu? Para evitar esse medo todo, tem uma clínica em João Pessoa que resolveu mudar a recepção dos clientes mirins. Mas os cuidados continuam os mesmos. Fazer uma visita ao dentista nunca foi lá um dos programas mais divertidos. E quando se trata da criançada... Tem medo de quê? das coisas que eles ficam mexendo hoje, cheio de coisas estranhas. De sentido? É. É, e quando se vem à mente aquele barulhinho... E não é só para ir a um consultório odontológico que eles costumam dar trabalho. Na hora de escovar os dentes, aí é que a coisa pega. Sempre tinha aquela peleja de a gente conversar com eles e dizer a importância que era escovar os dentes, mas sempre era complicado. Mas imagine, então, chegar no consultório odontológico e ser atendido por um super-herói num ambiente que mais parece uma brinquedoteca. pois é dessa forma que a dentista de Arthur atende os pacientes. Como é ser atendido por uma dentista desse jeito, assistindo televisão? É legal, porque eu sinto menos medo na hora de assistir. Ela é legal também. E tudo começou, por acaso, inspirado por uma paciente. Uma criança veio para o consultório vestida de fantasia, vestida de princesa. E, quando ela chegou de princesa, a gente achou que ela estava vindo para um lugar que ela queria ser bem atendida e ela estava vindo com a melhor roupa que ela tinha, uma roupa fantasiada. Então, daí, a gente imaginou primeiro que podia fazer de gente externa para cá. A gente fez primeiro umas visitas da fada do dente no consultório. A fada entrou pela janela, veio buscar o dente durante uma extração, a gente trocou o dente por moeda e depois veio a ideia de ser o dentista. já estava muito próximo do carnaval, eu já tinha várias fantasias acumuladas aí no armário e a gente encarou para ver se ia dar certo. As crianças amaram, os pais adoraram a ideia, a gente postou em rede social, a rede social não tinha crítica, vários comentários, várias perguntas online. Então, assim, virou uma moda. E foi essa ideia que pesou na hora do pai de Arthur. escolher a dentista dos filhos. Saber que tinha uma clínica especializada, que era voltada para a criança, inclusive quando me disseram que tinha até essa parte também da vestimenta, que ela tinha o cuidado de se aprontar para que a criança se sentisse mais à vontade, me fez ficar mais à vontade de trazer meus filhos e imaginar que eles teriam um atendimento mais especializado. Mesmo com todo esse universo lúdico, a saúde bucal aqui é levada bem a sério e toda criança que é atendida recebe aqueles velhos conselhos. Escovação, fio, a dieta, diminuir os açucarados, sempre estar escovando e o flúor no consultório. E Arthur garante que aprendeu direitinho. Qual a lição que você aprendeu dela, assim, principal? A escovação que tem que mexer bem nos dentes, tem que usar o fio dental. E escovar quantas vezes por dia? Acho três. Realmente, para convencer a criançada para ir para o dentista tem que ser super herói mesmo. Nós ficamos por aqui. Acesse youtube.com barra legislativo pb e a l.pb.gov.br para conhecer mais sobre a Assembleia Legislativa. Às nove da manhã tem a primeira edição com Cláudio Carvalho. Boa semana para você.